A gente fala agora de uma técnica diferente de combate ao mosquito Aedes aegypti. Os agentes de endemias visitaram algumas casas e aplicaram o Aerosystem. Já vou falar nele lá, Mani? Olha lá, olha ele lá. Aerosystem. Trata-se de um aparelho que utiliza inseticida para combater o transmissor das arboviróxias. Vamos ver aí o Aerosystem. Balança! O equipamento usado pelos agentes, que para muitos ainda é novidade, é leve e a aplicação ocorre de forma rápida. O trabalho visa conter a proliferação do Aedes aegypti em locais que apresentaram índice elevado das arboviroses. Nós vamos fazer a inspeção do veneno Aerosystem. É um programa Aerosystem nas residências. Tem que retirar todo mundo, inclusive animais, criações, de dentro da casa, aplicar o inseticida e lacrar essa casa por 10 minutos, tá? Para poder matar aí o possível mosquito infectado dentro das residências. Após a aplicação da permetrina dentro das casas, os agentes usam o UVV, ultra baixo volume, mais conhecido como fumacê. Até o momento, os agentes de endemia aplicaram o inseticida em 25 imóveis. Só para se ter uma ideia, o último Lira, divulgado pela Prefeitura de Governador Valadares, apontou que 2,7% das residências pesquisadas tinham a presença do Aedes aegypti. Os agentes bateram a porta de algumas residências, mas não foram atendidos. Altair explica que, em alguns casos, moradores recusam receber os profissionais, o que dificulta o trabalho deles. Ele reforça que o engajamento da população é fundamental no combate do Aedes aegypti. O cidadão vai assim, não, ele já veio na minha casa, é ele que está retornando e está trabalhando, já trabalha aqui. Então, já tem uma situação de... a pessoa se sente mais segura, né, nessa questão. Mas é muito difícil. Tem situações que a pessoa recusa, não deixa entrar, fala que não tem nada, né, que está tudo bem lá na residência delas. E, normalmente, não está. A gente sempre encontra nessas residências algum foco, alguma coisa fora do lugar em relação ao mosquito. É, spray nesse mosquito, esse mosquito, escumulado, esquisito.